Música Pessoas com problemas respiratórios como asma, bronquite, rinite podem desenvolver dermatite atópica. A doença de pele pode afetar pessoas de diferentes idades. Mais detalhes sobre essa patologia com o Caroline Baima, médica dermatologista. Bom dia, doutora Caroline, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, o que caracteriza essa doença? A dermatite atópica. Então, a dermatite atópica, como você falou, ela faz parte de um grupo de doenças que se chama de atopia. E aí ela vem junto com a rinite alérgica e a asma. Então, é uma doença que é genética, onde a partir de também estímulos ambientais, o paciente vai desenvolver uma série de lesões que se caracterizam principalmente pela coceira. Então, o paciente que tem dermatite atópica, ele em geral tem uma pele mais ressecada do que a maioria das pessoas e o limiar de prurido dele é menor. Ou seja, estímulos que numa pessoa que não tem dermatite não causaria coceira, nessa pessoa causa. Então, são pessoas que têm que conviver com esse sintoma que é muito incômodo, além de apresentar também alterações cutâneas, principalmente nas áreas de dobra. Vermelhidão. Isso, vermelhidão, descamação, muitas vezes pode acontecer. As áreas mais afetadas normalmente são essas áreas aqui, da fossa do cotovelo, atrás da perna, pescoço. Mas em criancinhas menores, ela pode também apresentar na face e até mesmo lesões disseminadas. E isso compromete muito a qualidade de vida do paciente que tem dermatite atópica. Esses fatores ambientais seriam poeira, sol, o que que provoca isso? Isso. Os principais fatores são realmente alérgenos do ambiente, inalatórios. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa tem que ter muito cuidado com o ambiente, principalmente a região que dorme, não ter nada no quarto que acumule poeira, porque esses são os principais. Existem também alguns estudos que mostram que antígenos alimentares podem desencadear. Não é ainda um consenso, mas alguns alimentos, principalmente frutos do mar, derivados de castanha, até kiwi, morango, são alguns alimentos que tendem a causar mais alergia e que podem eventualmente desencadear as crises da doença. Tem cura? Infelizmente, não temos cura ainda. Então, essa é a delicadeza, né? Porque você tem que explicar para a pessoa que é uma doença crônica, mas, em geral, ela melhora à medida que o paciente vai se tornando mais velho. Então, ela é muito mais comum em crianças e adolescentes. E à medida que ele vai ficando mais velho, a tendência são as crises se tornarem mais brandas e até mesmo entrar em remissão. Enquanto isso, tem tratamento? Tem, tem sim tratamento. Então, a base do tratamento é com o uso de hidratantes. Então, esses hidratantes, eles são um pouco diferentes dos hidratantes que a gente recomendaria para uma pessoa que tem a pele normal. Porque o indivíduo com dermatite atópica, a pele dele, o manto, né? A gente tem um manto de lipídio, assim, digamos, de gorduras naturais que revestem a pele. No caso do paciente atópico, ele tem uma deficiência disso. Então, existem alguns hidratantes que são mais específicos, por causa dele. Ele vai ter que usar isso diariamente. A gente recomenda também algumas pomadas de remédio mesmo, corticoide e até mesmo antibióticos. E aí, em casos graves, o paciente até precisa ingerir medicações. Então, existem casos graves que precisam de medicações sérias, medicações que vão suprimir o sistema imunológico daquele paciente. E aí, precisam ser acompanhadas de perto pelo médico. Quais são as causas, doutora, da dermatite? Então, é uma doença genética. A gente sabe que é basicamente genética, então o paciente, ele já vai nascer com essa tendência. Praticamente 70%, mais ou menos, dos pacientes tem ou o pai ou a mãe, ou os dois, com antecedente de rinite, de asma ou de dermatite atópica. E os fatores ambientais acabam contribuindo para essa tendência genética se manifestar. E aí, seriam mais esses antígenos, né? A poeira, os alérgenos inalatórios e também os alimentares. É mais comum os sintomas aparecerem na infância ou na fase adulta? Na infância. Então, praticamente, assim, todos os casos já se manifestam na infância. E a tendência é ir melhorando à medida que o indivíduo vai ficando mais velho. Tem como prevenir? A pessoa ciente da predisposição tem alguma forma de evitar que os sintomas se agravem? Então, a gente recomenda que quando os pais, né, têm esse histórico de rinite, asma ou dermatite atópica, então, como o filho já vai ter mais tendência, a gente recomenda que comece o uso de hidratantes o quanto antes, que aquela criança seja disposta a banhos rápidos, né? Porque criancinhas pequenas tomam muitos banhos por dia. Então, o paciente que tem dermatite atópica, né, ou que tem essa tendência, ele tem que tomar banhos rápidos e já começar cedo o uso dos hidratantes e já tentar retirar tudo que acumule poeira, né, do ambiente de convívio daquela criança para evitar que ele realmente entre em crise. De que forma os médicos chegam ao diagnóstico dessa doença? O diagnóstico, ele é muito clínico. Então, o médico dermatologista, ao examinar o paciente e também tendo essa história, né, de antecedentes familiares, essa história da coceira, as crises recidivantes, tudo isso faz com que o médico, na consulta, já consiga dar o diagnóstico. Então, em geral, não é necessário exame, né, as pessoas muitas vezes acham que tem alguma alteração sanguínea, mas até existe um aumento de anticorpos, até existe uma alteração sanguínea, mas isso não é necessário e obrigatório ao diagnóstico. A dermatite pode ser confundida, por exemplo, com uma empolação simples? Pode, pode sim. Então, muitas vezes, no início, né, do quadro, ela pode ser confundida com outras doenças. Às vezes, até mesmo o médico fica um pouquinho na dúvida. Mas, se você tem uma experiência, né, na hora que o médico examina e vai acompanhando aquele paciente, aí ele consegue dar o diagnóstico até de maneira fácil. A visita regular ao dermatologista é importante, né, Ana? Com certeza, é fundamental. E o que a gente orienta é isso, né, principalmente que os pais tenham esse cuidado, de quando perceber alguma alteração no filho, não ficar, né, escuta um vizinho, escuta... Aí a pessoa fica protelando a consulta médica. Então, tente ir logo, porque como é uma doença crônica, quanto antes ela for diagnosticada, melhor, maior vai ser a qualidade de vida desse paciente. Ok, então, muito obrigado, doutora Caroline Baima, médica dermatologista, trazendo aí esclarecimentos e a importância de estarem alerta em relação à dermatite atópica. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Obrigada, bom dia.